Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Web Curiosidades. Já peço que deixe o seu like e se inscreva no canal. No vídeo de hoje, vamos ver a cena do assalto no ônibus, na novela O Clone. Após embarcarem em um ônibus, Nando anuncia que se trata de um assalto, enquanto que Mel e Regininha fazem a limpa nos passageiros, tudo sem estarem armados, na base do grito. Mel fica sem chão ao notar que um dos passageiros da composição é Xande. O filho de Dona Jura fica arrasado em ver a ex-namorada cometendo um crime. Mel larga todos os utensílios roubados no chão e foge da cena do assalto. Xande corre atrás dela, Mel o abraça forte e cai em si da besteira que fez. Nervoso contudo, Xande dá um ultimato à amada, que ela largue as drogas e retome a relação entre os dois. O que acharam da cena? Deixe o seu like e aguarde os próximos vídeos.